Ah, já tem gente com ele, ele tá sem arma. É. A chance dele ter começado mal é de 0 a 10 é 900. Já começou se fodendo um pouco. Não, véi, nem fodendo, véi. Ah, nem fodendo, mano. Ah, véi. Eu literal perdi uma 12 roxa. Por causa da porra desse jogo, véi. Tô com a testa, não? Mas isso tá bom. Tô com a testa, não?